Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o desafio do like vai ser o seguinte, galerinha, vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho antes de eu atravessar essa porta laser pra entrar nesse super ginásio Pokémon. Será que eles conseguem, Trevinho? Quero ver. Então vai, galerinha, deixa o like em 3, 2, 1 e... Ó, vou botar Trevinho! Passei mesmo! Passei mesmo! Ninguém percebeu, né, o fim? Ninguém percebeu! Passei mesmo! Mas é isso então, galerinha. Então, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fiquem com o vídeo. Fala, rapaziada, beleza? Vou ficar aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, a gente tá aqui pra fazer um vídeo que vocês deixaram aqui nos comentários. Então, quando vocês deixam os vídeos nos comentários, tem que fazer o quê, Trondão? Muito like! Deixar muito like e podem comentar alguma ideia aqui, alguma coisa que você quer ver aqui no canal, beleza? Porque a gente sempre lê os comentários aqui do vídeo, beleza? Mas, Trevinho, hoje vai ser o seguinte... Oi! A gente tem quatro corridas aqui, você tá vendo, né? Sim! E a gente vai ter que, basicamente, não cair na lava. Por quê, galerinha? Porque o Trevinho, eu sei que ele vai cair do server uma hora ou outra, tá ligado? Eu sei que isso vai acontecer. Então, vai ficar meio que injusto, tipo assim, quem chegar primeiro lá, tá ligado? Se não tivesse esse problema aqui no nosso servidor, a gente conseguiria fazer isso. Mas, então, a gente vai fazer essa regra aqui, Trevinho. Se for derrotado na lava, você perde um slot de Pokémon. Tá, então vale derrubar o outro, né? Não, mas, por exemplo, se vier um Pokémon gigantesco e te empurrar, já era um slot, beleza? Beleza. Então, tá, você quer falar? Eu fico bom usar os pontos hoje, né? Quem sabe? Spawn point aqui, belezinha? Vamos lá, então, Trevinho. Pode ir? Pode. Vamos lá, então. Valendo em 3, 2, 1 e valendo! Beleza. Vamos ver. Será que eu vou ter que usar uns pontos? Será? Calma. Eu tô com medo de vir um Pokémon. Só usa de Trollhage, eu fico. Eu tô com muito medo de vir um Pokémon, mano, muito grande, de me derrubar, tá ligado, Trevinho? É isso eu que eu tô com medo. Calma, calma. Vou pegar você, porque hoje tô vendo que vai ser mais complicado do que eu imaginava. Calma, eu tô muito na pontinha. Sai! Sai. Sai. Já tenho uma ideia, beleza? Ah, não acredito nisso. O Fim acertou mesmo, mano. Já deu o negocinho? Já. Não é possível, mano. A gente nem jogou direito ainda. É Trollhage do jogo. E já deu. Meu Deus. Ah, não, mano. Ai, meu Deus. Eu achei que eu ia cair na lava agora, Trevinho. Eu vou cair, mas não vou falar que caí, né? Eu fui. Ninguém vai ver, tá ligado? E aí, viu? Beleza, volto pra cá. Uh, lá, lá. Aí, eu vi vantagem, hein, Trevinho. Sai, Up. Ai, agora eu tô vendo os Pokémon do Wolf. Por que você não tá vendo meus Pokémon? Porque eu tô fora do server. Tudo bem. Você vai ver tudo, né, Fim? Eu vou ver todos. Eu vou ficar com um binóculo lá te olhando, Trevinho. Trevinho, vai. Vai, é. Vou pegar esse Pokémon e ver os ataques dele depois, galerinha. Calma. Pera. Trevinho não viu. Trevinho não viu. E essa deu o Fox aí, Trevinho. Beleza, beleza. Isso é a Ticcate. Vai vir lendário agora. Eu vou usar esse Lithium, mano. Qual é a coisa? Vai vir lendário agora, Trevinho. Ah, não. Que eu caí de novo. Vou botar uma... Tá chato! Quando acontece isso. Eu vou dar um Hakkar. Pode ser que seja isso, Trevinho. Beleza? Eu acho que é a lava. Não, mas sempre dá isso, mano. Em todos os vídeos, assim, de Luke Block. Eu não sei se é porque tem um monte de Pokémon, tá ligado? Mas sempre dá isso. Eu tô pegando um monte... Eu acho que nem é por causa dos Pokémon. Eu acho que é outra coisa, vai. Deixa que... Tá, beleza. Vou trabalhar primeiro aqui. Não caí ainda, não. Não caí ainda, não. Beleza? Esperar o Trevinho. Vou pegar esse Pokémon. Trevinho entrou na partida. Aí o Trevinho... Ainda bem que você não fez de chegar primeiro. É, então... Ah, não! Meu Deus! Weylord! E agora? Como que eu passo aqui? Ah, só passa, Ofinho? Ai... Para, Weylord. Weylord. Time. Vou capturar você, mano. Não quero saber. Não quero saber. Beleza. Não sei lá. Vou capturar, vai. Vou capturar. E, galerinha, para quem não viu o primeiro vídeo de hoje, tá muito legal, mano. Juro. Foi uma das batalhas mais épicas do Trevinho, né, Trevinho? Verdade, verdade. Foi muito da hora. Então, corre no canal, conferir. Que todo dia sai vídeo 11h45 e 5h40 da tarde, galerinha. Beleza? Meu Deus! O que, Trevinho? Não, é muito gigante o Pokémon. O que você acha de um pequeno Hakai, Trevinho? É... Quando eu falar já, vai. Vai, só falar. 3, 2, 1 e vai. Beleza, Hakazinho dado. Nossa, Trevinho! Você está lá na frenteão já, mano! Estou não. Só nas duas, tá ligado? Nossa! Corre, 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 corre. Ah, você está bem nas duas de uma vez? Esperto! Eu não sei se é bom ou se é ruim isso, tá ligado, mano? Nossa, tá. Mano, eu não estou bem. Você está bem, Trevinho? Não. Nossa, mano. Estou horrível. De Pokémon eu não estou bem, não, mano. Juro, tipo, veio uns 2, 3 legal, tá ligado? Só. Só. De resto... Beleza? Beleza. Uh, esse daqui é bacana. Esse daqui é... Aí nós estamos falando a mesma língua. Então. O que o Trevinho pegou? Wind Rider. Eu não lembro qual que é essa conquista, velho. Ai, que droga. Eu vou estudar todas as conquistas do jogo. Ah, não. Não, tudo bem? Essa daí eu vou falar para desligar o chat quando eu pegar. Não vale isso aí. Aí eu vou ficar do lado do ovo, vendo o que o ovo pega daí. Mas eu estou muito no cantinho, Trevinho. Eu estou muito no cantinho. Eu estou com muito medo. Graninho. Eu estou fazendo uma tática para não cair. Ah! Quase fui derrubado. Você está abrindo depois que você passa, velho. Não, eu estou abrindo azulado. No outro lado da ponte, tá ligado? Esperto. Sai. Sai, urso bolar. Sai, urso bolar. Sai, urso bolar. Sai. Sai. Sai o baile mesmo, urso. Sai, urso. Sai, urso. Sai, urso. Sai, urso. Sai, urso. Não adianta o dificulte zero. Não, tá? Só para falar. Sabe o que adianta? Ah. QE. Vai, urso. Vai. Não, não, usa não. Espera. Não, 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 não. Vai, pode dar QE agora. Ai, esse aí. Esse Thunderous aí. Né, seu primo. Ih. Nossa, eu estou muito triste, mano. Você não está ligado. O quão triste eu estou porque eu caí por um urso polar, mano. Meu filho, tomara que venha urso polar para você também, Trevor. Eu estou muito triste, juro. Tá, então eu estou com um slot a menos, galerinha. Beleza, beleza, beleza. Tá, ai, meu Deus. Eu já não gosto de batalhar quando eu estou com um slot a menos, Trevinho. Eu adoro. Quando você está com um slot a menos. Eu não gosto disso porque você tem mais vontade daí, tá ligado? Beleza. Nossa, está dando sorte essa tática aqui, hein? Está mesmo? Uh. Nossa. Agora está vindo, hein? Agora está vindo. Mano, agora... O que foi, Trevinho? Nada! Medo. Tu não vem ficar lendo conquista, não, mano. É ruim isso aí. Conquista? O que o Trevinho teve? Ei, mas... Para de ler conquista, velho. Eu não gosto. E aí, Mewtwo? Ah, não, mano. Não vou usar o Mewtwo, mano. Não vou usar o Mewtwo, velho. Deixa eu me falar sobre os pássaros, as abelhas e as flores. Não sei qual que é essa. Nossa, mano. Até caí. Vou usar, sei lá, onde é que está a Vire, tá ligado? Sai daqui. Por que você foi? Você não podia ter falado, Trevinho? Eu nem tinha visto, mano, essa conquista, mano. É, mas você ia ver. Se você não fala, não é doleza, conquista, eu nunca ia olhar, mano. Juro. Eu nunca ia olhar. Não sei o que nem você falou. Eu não tenho maturidade para não olhar, tá ligado, mano? Vou dar um hakaizinho, acho, Trevinho. Dá. Para você conseguir entrar, tá ligado? Tá, vai. Um hakaizinho. Belezinha. Estou acabando já, Trevinho. E você? Não. Trevitou? Estou. Não se preocupe, que eu estou acabando. Vai demorar ainda, o fim. Vai demorar um pouquinho? Tá. Para substituir o meu Pokémon. Como assim substituir o seu Pokémon? O Pokémon que tu soube qual que era. Mas, mano, você que falou. Não olha a conquista. Mas você ia olhar, que eu sei que você sempre olha. Eu não ia olhar. Tu sempre olha. Já tinha passado o chat. Já tinha passado o chat. Ah, é? Ah, não. Não sei o que é essa. Menos um Pokémon. Eu não sei o que é essa. Estou com menos um Pokémon. Ah, tá. Igualou. Amei. Beleza. Então a batalha vai ser de 5 Pokémon contra 5, hein? Beleza. Como você caiu, Trevinho? Não lembro. Acabou de acontecer, Trevinho. Como você não lembra, Trevinho? Estou tão bravo que eu não lembro. Como você não lembra? Acabou de acontecer. Beleza. Ah, beleza. Show. Vai. Vem. Ai, meu Deus. Conta o Pokémon. Ah, não. Que vai lagar agora. Não, mano. Pareceu meu Pokémon, velho. Qual Pokémon? Ai, eu não ligo mais. Vai. Vai, vai embora, Pokémon. Dá aqui o eu, Finn. Pera aí. Deixa eu pegar esse Pokémon. Pensa pelo lado bom, Trevinho. Mano, eu vou assim mesmo, mano. Estou sem paciência, mano. Eu vou acabar a minha aqui. Eu vou acabar a minha, então. Pera aí. Vou acabar a minha. Vou acabar a minha. Estou acabando já. Estou acabando. Estou chegando, Trevinho. Estou chegando. Beleza. Não, sem paciência, treinador. Eu não sei porquê, mano. Toda vez é assim. Ai, meu Deus. Tá. Beleza. Belezinha. Gostei, 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 gostei. E acabei, Trevinho. Se tem que dizer que eu não rockar, eu posso dar. Acabou? Eu acabei. Eu já estou... Ah, mas eu vou sair de novo, velho. Eu nem pude pegar outro Pokémon. Ah, mano. Vou assim mesmo, vai. Estou triste. Vou dar um racaizinho. Tá, então, galerinha. Deixa eu fazer o time, então. Colocar eles no level 100 e a gente já volta. O Trevinho vai acabar de abrir as dele. Aí a gente já volta. Galerinha, vamos lá. O Trevinho acabou de abrir as Lux dele. E não sei por que depois ele conseguiu o Trevinho abrir, né? É, tipo, quando parou, saiado. Aí deu. Tudo certo. Ai, mano. Mas tudo bem. Então, eu estou com um Pokémon a menos e o Trevinho também, que ele caiu. Também estamos com um Pokémon a menos. Então, a gente vai fazer uma batalha de cinco Pokémons. Então, vamos lá, Trevinho. Tá preparado? Vou usar a sorte dos quatro PC aqui. Pronto. Pelo menos não é o Trevor cumprido. Não, o Trevor cumprido é sacanagem daí. Vai. Três, dois, um e... Valendo! Valendo. Vamos ver o que ele começou. Ah, então você veio com o Mewtwo. Vim. Então você veio. Então tá, vai. Vim mesmo. Ah, não fez nada contra ele. Sério isso? Beleza. Só que o Mewtwo tem recover, velho. Ele não tem muito, tá ligado? Não tem... Nossa, não faz nada. Ótimo. Porque tem Crunch, né? Ah, o... O Sougalho tem. Só que o Mewtwo tem coisa, né? Tem recover, né? É, então. Ah, ele tá desabaixando os status. Ótimo, ótimo. Ah, vai relar primeiro, eu acho. Beleza. Vai. Ah, ele tá abaixando a defesa, mano. Boa. Eu acho que é a defesa, não sei. Uh! Beleza! Boa, Sougalho! O que vamos usar? Quanto é isso aí? Tá, eu vou usar isso aqui, vai. Ah, e você veio com um raio monstro ainda, Trevinho? Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, o que eu vou usar contra ele? Acho que isso daqui tira vida. Uh! Nossa. Ah, não fez nada. Ah, legal. Sougalho, o monstro. Fez nada. Ah, não! Não, não! Eu acredito nisso. Dez de vida. Dez de vida, Moinesan. Beleza. Ainda bem, né? Você tem Extreme Speed. Ah, não. Espera. Liga esse Beast Boost. Liga esse Beast Boost. Shadow Wall. Ah, não! Como que deu isso? Liga o Beast Boost. Blastival. Shadow Wall. Não! 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 Não funcionou. Liga o Beast Boost! Ai, mano! Liga o Beast Boost! Ai, mano! Vamos outra, Trevinho? Vamos brincar? Vamos, vamos. Vamos. Se eu tivesse dado, Trevinho, um Ice Beam em mim em vez do... Ah, mas você tá colocando uma IPC. Tô. Se eu tivesse dado Ice Beam, você teria ganhado, eu acho, Trevinho. Que Ice Beam? Mas eu tava dando Ice Beam. Não, você deu Share Code no Kukai Ogre. Não, mas o Kyurem é o de Ice Beam. Ah, mas é que eu toquei primeiro, eu acho, tá ligado? Mas vamos lá, Trevinho. Valendo em 3, 2, 1 e... Valendo! Valendo. Tá, julga esse Trapulelei, vai! Julga ela! Ai! Beleza! Nossa! Tirou bastante vida do Arceus, hein, mano? Como não, como não? Beleza! Ah, tá. Pera, ela roubou... Ela reala a vida! Que da hora, mano! É com o beijo, drenador. Caraca, eu não sabia disso. Da hora, hein? Beleza, vai. Tá, pula, ele foi. Beleza, Mewtwo. Recoverzinho! Só pra sustentar! Com certeza ele vai tirar a maior vida, né? Nossa, tirou mesmo! Tirou mesmo! Eu acho que esse... Deve estar da Mante, provavelmente. Ah, peraí que som. Não vai derrotar. Não derrotou. Boa! Boa! É coerzinho! Parece que o feitiço, Trevin, virou contra o feitiço. Mas você tava fazendo já antes! Desde antes! Tu começou com essas coisas aí! A entrevista tem Mewtwo também. A entrevista tem Mewtwo também. A entrevista tem Mewtwo também. Que que é isso? Que Mewtwo é esse, amigo? É o Mewtwo do poder, Trevinho! Ai! Se eu não tivesse usado Extreme Speed, eu não ia fazer nada. Nossa, tirou vida, hein? Caraca! Curem, tá. Com certeza o Recover entra antes, né? Beleza. Frozen é... Ah, não. Não é Frozen, é Freezed, né? Não é... Ah, não! Torre de vida! Não vai Recover, vai Recover. Pelo menos, né? Não gostei! Adorei! Beleza, vai Rupinha. Vai Rupinha, leva esse Curem. Leve esse Curem! Vamos ver. Ai! Fez nada. Beleza. Shadow Ball, metais da vida. Mano, o Rup é muito forte, né, velho? Nossa, ninguém dá nada pra ele, mas é muito fortinho. Ah, lá no filme lá, ele é o melhor. Não, ele é muito forte, eu acho ele muito da hora. E também que o Rup é grande, ele tem Dark, mano, fica muito top, mano. Aham. Beleza, o seu Kyogre vai levar o meu... Ah, o Kyogre tá vermelho ainda! Ele tá bravo contigo. Isso daqui, galerinha, do vídeo de ontem. Pra quem não viu, vai lá ver esse Kyogre super da hora, né, Trevinho? É verdade. Agora eu tô deixando a mão. Ai! Empatou, né, Trevinho? Não, não empatou. Mas, galerinha, é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Verdade! Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!